Olá, bem-vindos! Vamos começar muito bem mais uma semana. Obrigado pelo carinho de vocês. Ronda começa agora trazendo informações nesse horário que é o horário de informações do Linharense. Isso é muito bom. Obrigado pelo carinho aí. Olha, eu recebi agora há pouco um áudio falando a respeito de uma manifestação no Hospital HGL. Daqui a pouco eu vou trazer. O nosso telespectador, ele teve todo o cuidado de mandar um áudio, mandado aqui para o nosso WhatsApp 998506060 e aí deu todos os detalhes. Está acontecendo isso e mandou foto também. Eu quero que você faça sempre. Aliás, isso mostra o jornalismo e você pode ser um repórter por um dia ou alguns momentos, mas faça lá no WhatsApp 998506060. Começando bem a segunda-feira, tomara que seja porque ontem na BR-101 não foi. Aliás, poucas pessoas conseguem explicar por que tantos acidentes acontecem. Eu vou falar o trecho, quilômetro 125 ao 110, que passa por Sooretama. Eu tenho essas imagens aí? Coloca no ar, por gentileza, as imagens da BR-101, da abordagem que nós fizemos da BR-101. Está aí, ó. Esse trecho registrou sete mortes no final de semana. Sim, eu não estou falando da guerra lá no Iraque, eu não estou falando do Afeganistão, eu não estou falando de nada disso. Estou falando de Sooretama e parte de Jaguaré, onde houve acidentes, vários acidentes. E esse carro aí trabalhou bastante. A gasolina que ele gastou foi qualquer coisa. Foi um negócio. E aí poucas pessoas, elas explicam. Esse trecho da BR não é trecho esburacado, não é trecho com muitas curvas sinuosas. Então por que tantos acidentes acontecem e com tantas vítimas fatais? Nesse caso aí que eu vou relatar de uma matéria que eu fiz agora há pouco, dois motoqueiros perderam o controle e entraram debaixo desse caminhão. O resultado foi que o caminhão explodiu. Teve até explosão, olha só. E ele já aconteceu. Olha o momento exato. Olha o momento exato. Isso aí é o registro de quando aconteceu. Foi um dos casos do final de semana na BR-101. Então é isso. A polícia, olha aí ó, vítima fatal também. Foram sete, sete mortos em vinte e quatro horas, menos de vinte e quatro horas na BR-101. Seguramente chamou a atenção do Estado inteiro, do Brasil inteiro. Se teve um trecho na BR-101, essa BR corta todo o país. Se teve um trecho violento, esse trecho está entre Soretama e Jaguaré, com sete pessoas que acabaram morrendo. Todos os corpos deram entrada aqui no Serviço Médico Legal e daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito disso. É assim que começamos, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E eu fui solicitado no WhatsApp para abordar o seguinte. Os acidentes aconteceram, será porque ainda não foi duplicada a BR-101? Olha, sinceramente eu não posso dizer isso, eu não posso confirmar isso, né? Que foi por causa da falta de duplicação. Mas é claro que os moradores e os motoristas querem logo ver essa BR-101 duplicada. Talvez possa ser o início da resolução dos problemas. Mas agora sim, sete mortos na BR-101 foi a confirmação da Polícia Rodoviária Federal, da Eco-101 e também do Corpo de Bombeiros. Só ontem, no domingo, em duas horas, três acidentes. Atropelamento com dois acidentes e cinco mortos contabilizados. No sábado, também houve acidente na BR-101 e aí dois mortos foram registrados. Os corpos deram entrada no Serviço Médico Legal de Linhares. Mas aí a pergunta, por quê? Por que é que tantos acidentes aconteceram e por que é que tantas mortes foram registradas nesse trecho? Quilômetro 125 em Soretama até o 110, que já é Soretama e Jaguaré. Vamos saber. Põe no ar. O trecho mais violento da BR-101, em nível nacional, foi, sem dúvidas, o que compreende os quilômetros 125 ao 110, nas cidades de Soretama e Jaguaré, neste final de semana. Em pouco mais de 24 horas, o Corpo de Bombeiros fez vários atendimentos a feridos. Combe aos funcionários do Serviço Médico Legal da cidade de Linhares recolher vários corpos. No final da tarde de sábado, dois motoqueiros iriam participar de um evento em Guriri, quando perderam o controle da moto e foram parar embaixo de um caminhão em Barra Seca. Com o impacto, houve a explosão da cabine do caminhão, que ficou destruída. Imagens flagradas pelo internauta Eric Grassi, cedidas ao site Eu Vi em Linhares, revelam o momento em que o fogo destruía o caminhão. Enquanto isso, os corpos das vítimas fatais eram recolhidos. Alain Lima, de 18 anos, e Moacir Gomes, de 30 anos, não resistiram aos graves ferimentos. Mas no domingo, o mesmo trecho concentrava o trabalho da Polícia Rodoviária Federal e a empresa Eco 101. Um atropelamento e dois acidentes deixaram saldo de cinco mortos em Soretama. As vítimas fatais eram maiores de idade. Foram várias horas de interrupção no trânsito, que ficou lento em boa parte do domingo. Nesta segunda, a Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Eco 101 contabilizavam as tragédias. O perímetro é considerado de pista em boa qualidade, de retas, com subidas e descidas. Mesmo em boa qualidade, a região acende luz vermelha quando o assunto é o risco de acidentes, já que tem sido palco de várias tragédias. O que nem a Polícia Rodoviária consegue definir ou até explicar é como tantos acidentes acontecem no trecho de Soretama que vai do quilômetro 107 ao quilômetro 125. Ali, vários casos de tragédias envolvendo veículos diversos foram registrados. Só que neste ano, foi a primeira vez que foram registradas pelo menos sete mortes. E aí eu digo que poderia ser pior. Sabe por que poderia ser pior? Muitos feridos foram levados para hospitais aqui da região. Eu estou falando necessariamente dos mortos, não é? Foram sete, mas feridos que foram levados para hospitais aqui da nossa região. Gente, é um absurdo. Você já andou por esse trecho aí que nós colocamos? Coloca lá de novo essas imagens aí para mim, por favor. Você já deve ter andado por essas bandas aí de Soretama, a partir do quilômetro 125 da BR-101. A pista é boa, né? A pista é boa. Não tem aquele monte de buraco, aquele monte de panela, vulgarmente a gente chama de panela, aquele monte de buraco na BR-101, que agora estão sendo tapados, sim. Mas o grande questionamento é por que da demora, da duplicação dessa BR-101? De repente poderia até resolver o problema, não é? Poderia resolver o problema. Então ficam essas imagens fortes que nós corremos atrás para conseguir, para mostrar que existe a necessidade da duplicação, não é? Não é que o morador, o motorista, ele está pleiteando alguma coisa que seja apenas para o seu lazer. Não, não é nada disso, não. Para facilitar o seu lazer, não é nada disso. O que está sendo pleiteado agora é uma questão de segurança também. Eu vejo dessa forma. Esse trecho, olha só que imagem, foi exatamente no momento em que o veículo explodiu e os corpos que ficaram no chão, né? Um absurdo, sete mortos nessa BR-101, num intervalo de menos de 24 horas, menos de um dia. E não é guerra do Iraque, não. Não é guerra no Iraque, não é guerra no Afeganistão, não é nada disso. Nós estamos falando de acidentes em Sooretama. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouco eu vou falar sobre um evento muito importante que aconteceu aqui na Rede Sim, hein? Daqui a pouco eu vou mostrar imagens. Esse estúdio aqui onde eu estou ficou abarrotado de personalidades, pessoas da cidade, um evento muito importante, que falou sobre negócios da nossa terra, contou com as participações de personalidades da política, os empresários aqui participaram também. O Ronda vai trazer essas informações. Já, já! Estamos de volta com o Ronda na TV e olha só quem me visita, Oswaldo Ambrós. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Oswaldo sempre nos explica juridicamente muitas situações. Eu mostrei agora há pouco imagens de sete mortos, aliás, não são imagens de sete mortos, mas a matéria relatou que houve sete mortos na BR-101, nesse trecho de Sooretama até o início de Jaguaré. 125 até o quilômetro 110, o 107 também, isso é o que diz a Polícia Rodoviária Federal. Um trecho muito perigoso, mas não é um trecho que tem curvas sinuosas. Aí não dá para entender muita coisa, não é? Mas eu tenho imagens agora de uma reunião, já tenho aí a assinatura de obras que já devem acontecer na BR-101 para duplicar a BR-101. E já seria uma estratégia, aquela estratégia, né? Dessa concessão da ECO-101 de exploração dos direitos, né? De exploração dessa BR-101. Se tiver imagem, eu já quero colocar, por gentileza. Vamos lá. Tá aí, ó. Essas imagens são, doutor Oswaldo, de uma reunião, né? Elas são anteriores a uma reunião, um encontro envolvendo a ECO-101, algumas personalidades da cidade que se reuniram para falar sobre a necessidade das obras de duplicação da BR-101. Tá aí, ó. E ela viria sendo duplicada lá da Grande Vitória, obviamente, né? Passando aqui pelo norte, que é uma necessidade. É uma necessidade, sem dúvida alguma. E aí você pergunta, como é que tantos acidentes acontecem? Aconteceram três, né? Foi um atropelamento e dois acidentes, que resultaram em cinco mortes só ontem em Soretama. E antes disso, no sábado, no começo da tarde de sábado, foram registrados também acidentes, né? E teve um acidente que foram duas pessoas vítimas fatais, corpos que deram entrada no Departamento Médico Legal. Agora, doutor Oswaldo, cinco anos, tá escrito, tá lá no documento. Mas não tem trecho que pede, por exemplo, uma obra emergencial para evitar que outras mortes aconteçam, doutor Oswaldo? Com certeza, com certeza, Osécio. É por isso que alguns estudos e levantamentos têm que ser feitos pela ECO. Porque nós não podemos esquecer aqui, Osécio, que por ser uma concessionária, ela é responsável por alguns acidentes que lá acontecem. Se ficar identificado que houve omissão, por exemplo, quem vai pagar as indenizações é a ECO 101. E também gostaria de lembrar aqui, Osécio, semana passada, eu vi num telejornal, que inclusive o processo de licitação da concessão da ECO 101, para a ECO 101, explorar a BR-101, está sob investigação. Ah, é? Tem uma investigação sobre esse documento, né? Tem, do Ministério Público Federal, questionando a maneira com que foi realizada essa concessão, foi feita essa concessão. Porque lá foram citadas as regras. E uma delas era que explorava cinco anos, né, pedágio e tudo mais. Já ficou caro você, por exemplo, sair daqui e ir para o sul do estado. Já ficou caro. Né? Porque você vai lá, você pode colocar mais uns 30 reais aí na conta, né, para ir. Além do combustível que vai se gastar e coisa e tal. Mas aí está escrito. Só que dessa forma, nós não esperaríamos demais. E aí, nesse tempo todo, veríamos tantas tragédias acontecerem nessa BR-101. Esse é o questionamento, doutor Oswaldo. Pois é, olha só, isso aí deveria, a Polícia Rodoviária Federal, eu acredito que tem o levantamento dos trechos mais perigosos. E exigir aí uma obra de emergência. Ou você vai sinalizar melhor essa região, ou você vai ali fazer uma duplicação, ou você vai colocar policiamento, ou você vai colocar ponto de apoio. Porque, repito, a ECO hoje é responsável pelo trânsito e pelos transeuntes, as pessoas que aí circulam. Ou seja, eu peguei o meu carro, coloquei na BR-101, eu estou sob responsabilidade da empresa, é isso que você está querendo me dizer? Bateu num buraco, estourou o pneu, ECO-101 paga. E isso já acontece, o que é bom e está acontecendo, a gente precisa dizer, isso já acontece. Volta e meia a gente vê os carros da ECO-101 circulando e tal, e aí prestando socorro, isso acontece a contento. Agora, o grande questionamento é até quando, doutor Oswaldo, esses acidentes resultando em tantos corpos para a gente recolher, vão continuar acontecendo? Tem a questão da prudência e imprudência, tem isso também, mas há trechos que pedem obras em emergência. Pois é, e a população, a sociedade civil organizada deve se reunir e cobrar aí das pessoas que são responsáveis por fiscalizar, porque cada concessão, o governo do Estado, por exemplo, ao conceder essa concessão, tem uma pessoa lá que fica responsável por fiscalizar o serviço prestado pela concessão. Essa pessoa tem que ser identificada e isso tem que ser levado ao conhecimento desta pessoa e essa pessoa tem que cobrar em nome da sociedade, sob pena de responder por crime de omissão, revalicação e coisa e tal. Então, nós estamos informando aqui o que é direito, o que é dever. Pode deixar lá a imagem da BR, você pode deixar lá. Inclusive, o Ministério Público pode, não só pode, como deve ser acionado. Uma vez identificados os pontos críticos, José, e que nenhuma providência tenha sido tomada pela ECO, o Ministério Público com certeza vai atuar. É isso aí. Então, nós precisamos acionar aquilo que é de fato direito nosso, não é? Colocou o carro na BR-101. Você está sob responsabilidade da ECO-101. E aí, o questionamento aqui que nós fizemos, são cinco anos para duplicar, não é? São cinco anos. Mas há trechos que pedem obras de emergência. Então, aí aqui está o que é direito e o que é dever. Você precisa acionar os órgãos competentes para cobrar aquilo que é direito seu, não é isso? Doutor Oswaldo, obrigado por ter vindo ao ponto. Eu que agradeço mais uma vez, José, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom ter o doutor Oswaldo aqui para nos orientar. Eu já tenho imagens da festança que aconteceu aqui nos estúdios. Você viu a grande festa que aconteceu aqui nos estúdios da Rede Sim, Record News? Vi, fiquei sabendo e lamentavelmente não pude comparecer, mas... Perdeu. Perdi, perdi. Simplesmente perdeu. Olha, nós recebemos aqui, olha aí, está aí, a Nata, o apresentador, que é aqui da nossa emissora, Cláudio Henrique. E aí, tem vários participantes. Esse aí é o presidente da Rede, que viabiliza tudo isso aqui para chegar na sua residência. Esse canal, Rede Sim, a TV Sim, canal 16 e Record News. E o programa lançado é esse Negócios da Terra. Esse programa vai falar, gente, sobre várias coisas importantes. Várias coisas importantes. Negócios da Terra voltados para a agricultura. E os empresários não perderam tempo. Olha aí, olha aí, um monte. São empresários aqui da região, várias autoridades da nossa região. Está aí o Carlos Torino, quem não se lembra dele, está na Record News também, tem um programa lá muito bom. E aí, foi fundamental que esse programa fosse lançado aqui na cidade de Linhares. Negócios da Terra, vai falar de tudo sobre a nossa região, Linhares, que é potencialmente voltado para a agricultura. Sempre foi. Várias culturas importantes. E esse programa é fundamental. Rodrigo Paneto, que representou também o Poder Público Municipal, falou a respeito da importância disso tudo. E deixou bem claro a importância de falar de negócios da Terra. É isso aí. Muito bom. A iniciativa foi perfeita, fantástica, fundamental. Gente, daqui a pouco de volta, eu vou falar sobre Tocha Olímpica. Ela passa por Linhares nessa semana, hein? Mas antes passa por Colatina. Vamos contar daqui a pouco. Estamos de volta. E olha, você que participou comigo nas redes sociais. A minha edição está me informando o seguinte. Estamos interagindo com todo mundo, no Facebook, no WhatsApp. E aí, o nosso critério para usar fotos aqui, muitas pessoas tiram fotos e mandam para cá. É que você tire essas fotos perto da televisão, claro. Nós queremos provar a sua audiência e provar que temos essa audiência. Então, Jardel, Netinho, todo mundo lá interagindo com você, exatamente para trazer essa audiência para dentro da nossa televisão. Mas aí você precisa fazer isso. Vai lá para perto do seu televisor e tire a foto. E aí nós vamos colocar aqui. Tá legal? Tem várias lá, só que não foram dessa forma. Então, dessa forma nós não vamos utilizar. Mas se você quiser provar a nossa audiência, é só tirar a fotozinha lá. Manda para cá que vai ficar tudo certo e aí eu vou utilizar. E o flagrante que você tiver? Olha, vários flagrantes. Várias situações. Muito obrigado ao povo linharense de Soretama e de Rio Bananal e também de Aracruz, hein? Jacopem Baracruz, que tem participado conosco. A tocha olímpica vai passar pela cidade de Linhares no próximo dia 18. Cobertura total aqui da TV Sim, canal 16. Mas antes, ela passa por Colatina. Lá em Colatina há preparativos. Põe no ar. Colatina vai receber no dia 18 de maio o símbolo das Olimpíadas em 2016. O revezamento da tocha será feito aproximadamente a cada 250 metros por 29 condutores. Serão concorridos cerca de 5 quilômetros e 500 metros. E por causa da passagem da tocha pela cidade, algumas alterações serão feitas no trânsito. O processo público de passagem da tocha pela cidade do Colatina concorrerá em um prajeto de 5 quilômetros, 600 quilômetros aproximadamente, com 29 condutores. Fazendo a passagem do povo ali. A previsão do início do evento é 11h59. O estacionamento, ele será proibido desde o dia anterior, das 18 horas do dia anterior. E a partir das 5 horas da manhã do dia 18, na quarta-feira, nenhum veículo poderá estar no trajeto em que a posta irá passar. O revezamento será início na Avenida Senador Mocir Dalla, perto da Academia Popular. Batará pela Avenida Belaril, Avenida de Otulio Vargas, finalizando na Avenida Silvia Vildes, em São Silvano. Algumas vias que dão acesso às avenidas principais, por onde a posta educa vai passar, serão interditadas a partir das 9 horas, como a Avenida de Otulio Vargas e a Ponte Florentino à Bíblia. A abertura e o fechamento das vias acontecerão de forma gravativa, progressiva, fechando as vias coletoras às 9 horas. A Avenida de Otulio Vargas e a Avenida Silvia Vildes e a Ponte também, às 9 horas. Então, por volta das 9 horas, nem na Ponte Florentino de Otulio Vargas vai ser liberado o trânsito. Então, nós teremos rotas alternativas. Quem está do lado do São Silvano e quer chegar pela aqui, ao centro da cidade, deverá fazer pela segunda via, a partir das 9 horas da manhã, não terá quando mais um transitar pela Ponte. Quem estiver aqui, nós teremos pular no sentido Vitória-Santa Tereza e terá a oportunidade de entrar no posto alto e subir e descendo lá no bairro Marias mesmo. Quem estiver vir no sentido Santa Tereza para Vitória, poderá passar pelo barco Vinho Costa, saindo na Santa Maria e retornando para o Jotulio Vargas. Então, nós temos essas duas rotas alternativas que não vai deixar nenhum veículo aí, de certa forma, preso dentro do trânsito de Tereza. E que horas que volta tudo ao normal? A previsão é que às 13 horas, de 10 minutos, de 15 minutos, a gente esteja com a cidade toda funcionando. Mas nós faremos, de uma forma a onerar a população, de uma forma gradativa. Na medida que o convoio vai passando por certo ponto, nós vamos abrindo as avenidas. Então, a avenida mesmo, Beira-Minha, nós faremos abertura dela logo quando a saída da Ponte, que é a primeira. Então, nós vamos fazer uma abertura de forma gradativa. A tocha chega por latina por volta das 11 horas e 59 minutos. Daqui, ela cede para Linhares. Mais de 300 cidades brasileiras vão receber a chama olímpica. A última cidade a receber a tocha será Rio de Janeiro. E aí, passa pela cidade de Linhares. Nunca é tarde lembrar. Próximo dia 18, nós vamos mostrar aqui esse percurso que a tocha vai fazer. E o Linhares vai ter essa oportunidade única. É oportunidade única. Atenção, hein? Amanhã estaremos de volta com o Ronda na TV. Obrigado pelo carinho da sua audiência com muitas outras informações. Grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.